A Unimar, em parceria com a Secretaria de Cultura de Marília, trouxe palestrantes para falar sobre o audiovisual aos alunos de publicidade e propaganda. Hoje a palestra chama Cinema da Retomada aos dias de hoje. A temática da palestra hoje é tentar trabalhar como é que esses diretores buscam representar a sociedade brasileira e como as políticas públicas também interferem e ajudaram a que essa produção se fomente. É fortalecer o público e reconhecer que o cinema nacional é bastante presente, forte e muito bom. A parceria com a universidade é de grande importância porque aqui estão os profissionais que futuramente vão bombar no território nacional. Essas palestras são muito importantes para complementar o conteúdo que a gente viu em sala. A gente vê os movimentos culturais aqui no Brasil. Então as palestras acabam complementando, dando uma visão muito mais geral, com mais exemplos daquilo. Tais Pomp para o Drops Unimar.